Vai ver que acabou Vai ver que não rendeu O grande tigre virou o gatinho E a gente correu Todo o caminho E se dançou, dançou Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Já deu pra entender O dançou Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Já deu pra entender Vai ver que acabou E não se precisa manter a linha A gente já morreu Tudo que tinha Vai ver que não rendeu O grande tigre virou o gatinho E a gente correu Todo o caminho E se dançou, dançou Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Já deu pra entender Dançou Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Já deu pra entender E se dançou, dançou Não adianta esconder Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Já deu pra entender Dançou É um crime esconder A minha cara e a tua cara Não adianta esconder A minha cara e a tua cara Obrigado.